Eu fiquei meio famoso na cidade como filho do prefeito. Caralho! Então essas viagens, pinga no bambu, entrar nos lugares, foi do caralho. Cara, isso... Agora eu não conseguia fazer muito entorpecido o quadro gravando o réu, né? Ah, você precisa estar sóbrio pra estar sóbrio. É, precisa ser convincente, né? Quando foi o seu primeiro impostor? O seu primeiro job de impostor? Não, não, não o job mesmo, mas tipo... Da vida, assim. Da vida, como um leque, assim. Quando você percebeu que era diferente? Porque é diferente você, tipo, do nada apresentar o prefeito com 15 anos? É, 15. Quando foi... A gente tinha uma galera, uns amigos meus, tinha uma casa em Boituva. E do lado de Boituva tem uma cidade que eu não lembro, não recordo. Eu tava em Boituva com o prefeito. Com o prefeito! Maravilhoso! Mas no final tem uma outra cidade, tinha uma festa do Havaí. E aí, cara, precisava de calça branca pra entrar na festa. Obviamente, chegamos na porta, não conhecia ninguém. E eu, com cinco amigos, já comecei a meio que desenvolver esse lado de zoar. E aí, cara, desenrolei com o cara que tava na porta, chamei o presidente do clube. Sempre tem uns caras lá, meio que nessa vibe. Eu consegui calças brancas pra galera, tipo, do clube, sabe? Os caras falaram, a gente tá sem... Não, arrumei a calça. Na lábia? Na lábia. Falando, não, a gente tá fazendo uma parada aqui. Pegou a ficha de RPG, mentou carisma, speech o máximo aqui, tá ligado? E eu fui entrando meio que nesses eventos que era balada com o brother, sem ter convite pra entrar. E eu entrava em festa de réveillon, organizava as festas sem conhecer ninguém. Meio que nessa pega de festa, de balada, eu desenrolava e entra... Casamento, fui muito casamento. Sabe aquele filme, Penetras Bom de Bico? É minha vida, cara. E foi tu que já deu a ideia pro Pânico lá? Que, ó, sou bom de entrar no lugar. Na verdade, eu já fazia outros quadros antes, né? Eu fiz o Chupla, né? Que eu pegava as mulheres com não tanta beleza, mas tinha toda uma parada com isso. Caralho, o Chupla era pra... Fiz com o Rabinho, Silveira e Silveirinha. Eu fui fazendo alguns quadros. E esse quadro, como a criação é meio coletiva, o Alfinete falou, ah, tem o Remy Gailar, que era um cara que entrava, não sei se vocês sabem, francês. Entra no meio de um jogo de tênis e ele vai lá e faz uma invasão. Aí os caras falaram, pô, vamos fazer esse quadro. Ninguém acreditava muito que a parada ia acontecer, nem eu, né? Tipo, falava, é difícil de gravar. E aí eu comecei a fazer umas paradas... Mas por que você? Quem teve a ideia nem foi tu. Não, eu já, as pessoas nos bastidores já sabiam que eu fazia essa parada. Porque quando eu já tava no Pânico, eu chegava com o Carioca e desenrolava uma balada. Falava, meu, tô aqui com... Eu conto essa história clássica que foi duas coisas que o Carioca ficou assim, caralho. Lembra do VMB? Que tinha festa? O VMB tinha uma premiação e depois tinha a festa. Então você precisava pegar o seu troféu e pegava uma van pra ir pra festa. Como eu trabalhei muito tempo em produção, eu sempre saquei a logística de como funciona o bagulho. Cheguei na porta do VMB, antes de entrar, eu falei, Carioca, você quer ir no VMB? Ele falou, meu, não tem o convite. Falei, não, desenrola, a gente entra lá. Ele falou, ah, você é? Tá azul, né? Tá maluco. Falei, mano, eu sei entrar no bagulho, vamos lá comigo. Ele, ah, tá bom. Falei, tá bom, eu te ligo de lá. Se você não quiser ir, beleza. Contei essa história pra ele, eu tinha 17, 18 anos entrando na Jovem Pan. Cheguei na porta do VMB, aí eu vi, assim, van do Zeca Pagodinho. Ficava um cara e vinha a banda do Zeca Pagodinho na van. Eu falei, é só chamar a van pro artista que tá chegando, não é muito difícil. E aí eu vi o D2 chegando. Eu, van do D2, pode vir. Aí veio, veio mais uma aqui pro filho, porque ele tava com o filho, né, na época. E pra banda, veio duas vans. Pus o D2 na van de trás. Nossa, essa história é maravilhosa. Junto com o filho dele, que era naquela... Eu me desenvolvo e evoluo com o meu filho. O filho dele era moleque. Ah, faz de crer. Pus meus brothers na van da frente. Cheguei na porta da premiação, que era lá na Memorial, acho que da América Latina, se eu não me recordo. Aí, B, não lembro. Aí, quando eu cheguei com a van, eu tava com porra. Os caras, eu sou da equipe do D2. Aí eu desci com o cara da MTV e falei, ó, equipe do D2. Só te falar, tá com o filho aqui, é menor, tá pra entrar pra um outro lugar. Ele falou, tá, tranquilo. Falei, tá um pessoal com a gente, libera esse pessoal. Pus meus amigos, pus o D2, o filho dele, entrei na festa. Falei, caralho, eu tô no VVB. Que do caralho. Não, esse tropeque, você fez um jobzinho também, né? Você devia ter ganhado um salário depois dessa. Falei, carioca, liga aí na TV, vai entrar um link. Tava um link da MTV, aí ele me viu. Eu atrás do link, ele falou, filha da puta, cara, como é que você entrou nessa porra? Aí ele entrou emocionado. Emílio, esse moleque é louco, ele consegue entrar nos negócios. Com 17 anos, nossa. E o pior é que tu falou pra ele antes que tu ia entrar. E eu falei, porra, eu vou entrar nessa parada. É, você tinha confiança, você sabia que você ia conseguir. Sabia, cara. É, eu sinto falta dessa parada, mas ao mesmo tempo...